Nos últimos anos, o aumento de casas e prédios que acabaram sendo destruídos devido a incêndios aumentaram de forma significativa. E nas maioria das vezes, são em prédios antigos, que tiveram a sua instalação elétrica feita sem o acompanhamento de profissionais. A maioria dos incêndios, eles são por parte elétrica, apesar de ter material inflamável, alguns locais, fuga de gás. Mas para que ocorra um incêndio, tem que ter uma faísca, tem que ter um aquecimento. E isso vem, na maioria das vezes, decorrente das instalações elétricas. Os cabos elétricos, eles têm uma vida útil, têm uma validade. Então, uma instalação feita há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, ela precisa de uma revisão para ver se ela ainda atende aquela necessidade. Então, muitas vezes, a instalação foi feita para uma situação, uma época que não tinha tantas centrais de ar, que são cargas pesadas. E com o aumento dessa carga, vem a sobrecarregar essas instalações, podendo correr esse risco. Da sobrecarga, vinha a ocorrer um curto-circuito e se não tiver as proteções adequadas, vinha com incêndio. Infelizmente, alguns profissionais da área ainda trabalham sem o uso de equipamentos de proteção individual, obrigatório. O que representa um perigo à vida dessas pessoas, que podem vir a óbito vítimas de descargas elétricas. A energia, ela é muito perigosa, não só pela questão do risco de incêndio. O choque elétrico, ela é o maior perigo. Então, para se trabalhar com a eletricidade, tem que se tomar todo o cuidado das devidas precauções. Não é porque um disjuntor está desligado, uma chave está desligada, que eu tenho a garantia que aquele circuito está desenergizado. E é um risco que muitas das vezes você não pode, você não tem uma segunda chance. No primeiro incidente pode ocorrer um óbito. Então, tanto nas pessoas que trabalham, quanto também aos usuários. Uma instalação elétrica feita por um profissional da área, diminui para quase zero o risco de uma pessoa sofrer uma descarga elétrica dentro de casa. Existem inúmeros cálculos para se verificar qual é o cabo certo, qual é o disjuntor certo, qual é o dispositivo de proteção e dar a garantia que aquela instalação está de fato segura. E com a falta de conhecimento de boa parte da população, e é devido a falta de procurar um especialista na área, a população acaba não percebendo que existem dispositivos que podem ser instalados e que são de uso obrigatório, que podem salvar vidas. Geralmente, nas instalações elétricas, são populares os usos dos disjuntores normais, disjuntores termomagnéticos. Porém, esses equipamentos, eles apenas protegem em caso de curto-circuito ou sobrecarga. Esse é que é o mais conhecido, é o mais usado. Além dele, tem esse outro equipamento, que é o chamado DR. É um equipamento bem popular, bem barato, mas não é utilizado. Como é que ele funciona? Se ele está instalado no quadro de energia da casa, e alguém tomar uma descarga elétrica, seja uma criança colocando prego na tomada, seja uma geladeira com fuga de tensão, um chuveiro elétrico com vazamento, na hora que tiver o princípio da descarga elétrica, ele dispara e protege aquela pessoa. E é um equipamento barato e simples. Esse equipamento, dependendo do caso, ele não chega a R$ 50,00. O que falta mesmo é difundir esse equipamento. E é um equipamento obrigatório. Em cozinhas e áreas molhadas, áreas externas, ele é obrigatório. Então, ele tem que ser aplicado, tem que ser difundido, para que venha, de fato, ser utilizado e proteger as pessoas. É um equipamento barato que pode salvar uma vida. Esse outro equipamento aqui é o DPS, positivo de proteção contra surto. Esse equipamento atua nos picos de tensão, que é muito comum na nossa região até, variações de tensão. Então, como é que ele funciona? Sempre que tiver uma variação alta de tensão, um pico de tensão, um raio na linha, ele absorve essa variação e protege os equipamentos. E, justamente, na hora desses picos de tensão, também pode ocorrer um princípio de incêndio, a queima do equipamento. Também é um equipamento barato, também nessa faixa de preço, dependendo do caso. São equipamentos baratos que podem salvar vidas, salvar casas. Na dúvida, sempre procurar um profissional. Isso. O primeiro ponto é procurar um profissional. Tanto na construção, quanto em reforma, tem que procurar um profissional que saiba fazer aquele trabalho. Aqui na cidade, a gente já tem vários profissionais habilitados e com expertise para trabalhar nessa área de eletricidade.